De volta com Ver Mais e depois de participar ao vivo do nosso programa na última sexta-feira, o casal vencedor do projeto Meu Casamento foi até Xancherê para assinar o contrato da cerimônia. A nossa equipe de lá acompanhou a chegada deles e a gente assiste a partir de agora. E agora, um dos momentos mais esperados e aguardados. A Larissa e o Clausen acabaram de chegar aqui em Xancherê para esse momento, com certeza, tão importante para vocês. Como é que está a expectativa dessa assinatura desse contrato, Clausen? Tá, estamos ansiosos, né? Porque hoje a gente começou a sentir um pouco o que é do casamento, com a notícia a gente ficou emocionado. Mas agora que tu começa a ir atrás das coisas e buscar a... Hoje teve a prova do terno e tudo daí, já começa a... A emoção. Larissa, dá para a gente dizer assim, caiu a ficha ou ainda está difícil? Ainda não é difícil, mas já está começando. Ontem não dava de acreditar, mas hoje já estamos vivenciando o momento, então já dá de acreditar. Um momento aí tão esperado, tão importante para vocês, né? Isso mesmo, bem esperado, mas nós não achávamos que talvez tinha tanta chance, porque eram cinco casais, eram histórias lindas. Então, foi difícil acreditar. Vamos lá assinar o contrato, então? Vamos lá. Vamos lá. A importância desse contrato é remeter à seriedade do concurso, né? Fizemos todo o acompanhamento, prestamos assessoria jurídica desde o início, retratando a seriedade das empresas, como eu disse, dos apoiadores, patrocinadores, trazendo a segurança jurídica aos contemplados, bem como para as empresas mesmo que estão participando desse concurso. Agora, os próximos passos vão ser toda a preparação para o casamento, porque temos um mês para preparar um casamento completo, né? Então, praticamente todos os dias agora os noivos vão ter atividades. O próximo passo agora vai ser o pré-wedding, né? Que são as fotos antes do casamento. Depois tem toda a preparação, a escolha do vestido, do buffet, a decoração, a visita aos fornecedores, até que chegue o grande dia. Larissa Clausen, contrato agora assinado, né? Falamos com vocês, estavam ansiosos, estavam com aquela expectativa boa, agora está tudo certinho e agora é correr contra o tempo mesmo, porque em um mês tem casamento. Em um mês tem casamento, daqui 30 dias vamos estar casando já. Contrato tudo certo, né, Clausen? Agora a correria mesmo, agora aquela não dormir direito de noite, pensar naquele dia, pensar no sonho mesmo? É, se preparar psicologicamente e também fisicamente para aguentar toda essa correria desses últimos dias. Ficamos sabendo que a nossa agenda já está lotada, né? Como é que está sendo para vocês, né, esses dias, esses momentos assim intensos, desde quando vocês descobriram que foram os vencedores da promoção? Como é que tem sido, participaram também ao vivo do programa Ver Mais? Como é que foi, como é que tem sido para vocês esses dias? É bem gratificante e é agradecer, é agradecer por, não foi por nós somente que chegamos até aqui, foi por muitas pessoas que votaram e acreditaram e gostaram da nossa história para poder concretizar o nosso sonho. Tá certo, a gente vai continuar acompanhando os próximos dias com vocês e a gente, é claro, vai mostrar aqui tudo no programa Ver Mais. A gente volta contigo aí no estúdio, Fabiana. Queridos, obrigada, Felipe. É isso aí, a gente segue acompanhando, está todo mundo ligadinho, né, o pessoal que torceu, o pessoal que acabou votando para outros casais, mas está todo mundo na torcida pela felicidade deles agora e pela festa que a gente vai acompanhar também.